Em um manifesto realizado no bairro Santa Clara, moradores e líderes comunitários puderam expor suas reivindicações aos vereadores Márcio Machado e a Newton Freitas. Entre vários pedidos feitos, mais segurança policial e a construção de área de lazer. Mas o ponto crucial da manifestação foi o pedido de redutores de velocidade e melhorias nas ruas Manuel Coimbra e Lúcio Roberto Cabral. Segundo relatos, moradores e alunos que transitam pelo local correm o risco constante de acidentes devido a situação precária destas vias de acesso. Para os vereadores, o Poder Executivo Municipal não está cumprindo seu papel. Nós podemos ver que aqui é Manuel Coimbra, o asfalto é desintegrado, só tem o pozinho do asfalto. Então o pessoal realmente quer as medidas, que o Executivo cumpra o seu papel, os impostos que nós estamos pagando sejam revertidos também aqui para os bairros e que a gente possa ter uma sociedade melhor e a comunidade não precisa se organizar. Não precisa ir para a rua se manifestar. Que o poder do vereador seja cumprido quando é encaminhada uma indicação. Porque não é um querer do vereador, é um querer de toda essa comunidade que está se organizando e que está mostrando realmente um descontentamento e que seja feita a vontade do povo. Esse é um movimento pedido da comunidade. A gente fez várias indicações, você sabe que o vereador tem a competência de pedir, mas infelizmente não estão realizando as necessidades que foram pedidas para o bairro. Então por isso a gente achou por bem em convocar a comunidade para fazer esse movimento aqui nas ruas, onde precisa lombadas físicas, para que as crianças tenham mais segurança, os idosos, a comunidade inteira. Líderes comunitários e moradores puderam apresentar os problemas decorrentes da falta de segurança pública e também da falta de estrutura no bairro. Eu acho muito importante a participação dos vereadores, porque aí então é encaminhado diretamente para as autoridades maiores, né? Porque nós do Conselho de Segurança Consegue, nós vivemos batalhando com o sargento do setor, ele também vai batalhar lá, vai pedir e não consegue. Mas precisa mais autoridade junto, como os vereadores. Hoje nós temos aí o Márcio Machado, temos o Nilton Freitas. Você veja que é uma força enorme. Aí vai para a Câmara de Vereadores, a solicitação, todos os vereadores vão aprovar, que melhore a segurança na nossa região. Nós estamos precisando de uns quebra-mola aqui, né? Três quebra-mola na rua Lúcio Roberto Cabral e na Manoel Coimbra. Que aqui dá muito atropelamento, muita dificuldade para o pessoal caminhar aí. Então é importante essa vinda dos vereadores aqui para ouvir as reivindicações da comunidade. É importante, né? Nós chamemos o Márcio Machado aí, eles estão dando a força para lá para ver se nós arrumamos isso aí, porque já pedimos e não vieram. Foi assaltado hoje, tem bolachinho de correntes tudo em casa ali. Levaram a bolsa, o celular, levaram o jaqueiro, levaram tudo, menina. Tem bolachinho de correntes ali. Nós estamos pecados aqui, detrás de segurança aqui. Não tem jeito mais aqui. É bravo, tem que ajudar. Nesse ponto aqui fica um monte de vagabundagem aqui. A dona Miguelene sabe, todo mundo sabe aqui. Aqui é bravo nosso bar, tem que dar um jeito, pelo amor de Deus. A gente já levou vários ofícios lá no CEPAM, o Siretran, Diretran. E até agora, faz mais de um ano que foi pedido e nós não fomos atendidos. Nós queremos assim que seja atendido sob segurança, que também falta bastante segurança aqui no nosso bairro. Mas a principal que nós estamos pedindo agora é essas lombadas físicas, aqui da rua Manuel Coimbra e da rua Lúcio Roberto Cabral. Nós queremos uma lombada que já faz tempo que foi pedido. Estava trabalhando quando de repente eu recebi a notícia que o meu piado tinha sido atropelado na Avenida Lúcio Roberto Cabral, no bairro Santa Clara. E nisso, ainda bem que não foi nada grave. Nós pedimos a lombada, coisa eletrônica no bairro. Aqui, em tempo de chuva, de enxurrada, vai tudo para a parte das casas. Tem problema na rua aqui que está desmoronando, tem tubulação entupida. Já foi pedido lá na Secretaria de Obras, vim olhar isso aí. O pedido que eu estou fazendo é para uma academia para nós aqui, um alo de lazer para as crianças. Não tem nada para eles brincarem. Não. Daí tem um asfalto, não tem lugar para brincar, né? Um alo de lazer e uma academia para nós. Estavam patrolando aí, nós fomos atrás, igual vão lá arrumar aquela também. Não, até hoje não foram ainda. Digo, nós já viemos de as curras porque o prefeito já não valia nada. Então, caímos fora, viemos embora. Agora chega aqui que o prefeito não dá atenção para nada, a gente liga lá para a rádio, não faz nada. Não faz nada, então não adianta, né? Mas o prefeito tem que se virar. Não é só falar bonitinho lá e deixar tudo para, né? A gente sofrendo, passando trabalho ali, né? Os vereadores do Legislativo Lajano esperam que o manifesto realizado no bairro Santa Clara possa sensibilizar o Executivo a atender as necessidades dos moradores. A gente espera que as secretarias competentes façam com que realize essas benfeitorias que é necessário para o bairro. Então, eles precisam aqui de aproximadamente duas lombadas físicas. Creio que não é difícil, né? É um movimento que deu certo. Nós fizemos isso no bairro Bela Vista, onde em um ano aconteceu mais de 30 acidentes e agora, após um ano, não deu mais nenhum acidente. Então, a importância que faça as lombadas físicas para que a comunidade tenha mais segurança. Nós precisamos também que o Executivo cumpra o seu papel. Que o Executivo busque realmente atender os anseios dessas comunidades que estão sofrendo. Nós vemos cada depoimento aqui, o pessoal sofre demais. Por quê? Porque não tem um atendimento, não tem um olhar específico. Então, é dessa maneira que nós estamos preocupados e ativos com os moradores.